Salve, salve, eu sou o LK. Salve, salve, Reverb, Bruno Schelles aqui na área. Eu sou o Rod e nós somos o 3030. Desde o início, a ideia do 3030 era fazer um som diferente, como o Rod falou aqui. E aí quando eu cheguei, como eu tocava violão, na verdade eu cheguei por isso. O Bruno não é do rap, a gente trouxe ele para o rap, porque foi com essa vontade de trazer um elemento estranho ali, mas que a gente achava que era a nossa cara. Fazer a voz violão, toquei em banda de forró, várias paradas totalmente aleatórias na Bahia. Então foi uma coisa que a gente quis fazer, essa sonoridade brasileira, mas foi quase que um acaso do destino, porque quando ele entrou foi natural. Eu nasci no início muito de, pô, vamos ver como é que é isso no violão, fiz um beat no computador, mas vamos ver como é que é isso no violão, vamos tocar aqui e cantar para a galera, ver o que eles acham. Toca no violão aí. Essa foi a primeira sonoridade, tanto que o nosso primeiro acústico, que nem era acústico, a gente botou acústico e a gente não tinha nome, e depois isso virou uma tendência. Foi meio que, a gente só falou, vamos filmar o que a gente sempre faz, porque a gente não filmou isso, vamos numa casa lá no alto de não sei quem gravar, não tinha pretensão nenhuma, e tipo, foram os nossos maiores sucessos, assim, foi uma parada que deu muito certo e virou um novo formato, que hoje, está até hoje se perpetuando e sendo feito cada vez mais. Primeiro, nasce uma vibe, nasce um arranjo musical, nasce um beat, nasce um instrumental e aí a gente cria. E é legal porque é uma parada que eu já produzo há uns 10 anos, mais ou menos, e antes eu tinha muita ideia na minha cabeça e não conseguia transformar em realidade, e hoje eu sinto que, pô, dá para transitar em muita coisa diferente, trazer várias sonoridades. Hoje em dia eu não me vejo mais como um beatmaker, um produtor de hip-hop, eu me vejo como um produtor musical que pode trampar, produzir uma música que seja só um reggae, que seja só um samba, que seja só um funk, que seja um funk com hip-hop ou não. Quando a gente se encostar, tem que ter cuidado pra não se envolver, eu vou fazer do jeito que cê vai gostar, então faz assim mulher, desce, para, joga aqui, desce, eu quero te dizer, vem mulher. Eu acho que quando a gente começou, muito novo ainda, com os 18 anos, a gente foi descobrindo a busca em comum dos três, que é a espiritualidade, e a gente começou a botar isso na música de uma forma natural, ao mesmo tempo que a gente viu que ninguém estava fazendo isso de uma forma tão aberta naquela época, e trazendo temas, exatamente, temas como a busca espiritual individual de cada um, independente de qual seja, como a gente estava falando na questão de religião, e sim de você cuidar da sua espiritualidade. olhar pra esse lado, foi o nosso primeiro grande gancho musical e tema que a gente escolheu pra defender e trazer na nossa carreira. Mas mesmo nas músicas, por exemplo, uma música de amor, ou tipo, mas que não seja com esse tema direto, a gente tenta colocar ali no meio alguma mensagem, entendeu? Então, a todo momento, você escutando o som do 30 a 30, pode ter uma mensagem espiritual ali rolando no meio também. Eu acho que, tipo assim, a gente tenta fazer uma parada pra cada momento da pessoa, entendeu? Eu gosto de fazer música de todos os estilos, entendeu? Então, eu queria ter uma música pra quando o cara acorda, tá na vibe, coloca lá, ou quando vai dormir, ou quando tá triste, ou quando tá precisando de uma ajuda. Muita gente fala da manhã, a gente tem a música Bom Dia, tem a música Obrigado Vida, tem Manhã de Sol, que Obrigado Vida começa com Mais Um Dia Vivo também. Então, as pessoas relacionam muito, tipo, acordou, botou um 30 a 30, meu dia vai ser melhor, vai ser irado, e pô, esse é o nosso objetivo mais profundo com a música. Tem o nosso objetivo das misturas musicais, de quebrar as barreiras, mas o objetivo mais importante, que eu acho que foi o que levou nós três pra música, foi de mexer no coração das pessoas mesmo, trazer alguma coisa realmente positiva. Várias pessoas que conseguiram mudar suas vidas a partir de músicas nossas, ou deixaram de se matar, ou deixaram de usar droga, né? Tem um cara que já é um amigo nosso, ele foi acho que em 13 shows, alguma coisa assim, e ele vai falar aí, galera, agora são 700 e não sei quantos dias que eu tô sem usar drogas, porque ele começou a parar, foi porque ele ouviu o Mundo de Ilusões, que é um som nosso, do Quinta Dimensão, e aí, sei lá, mexeu com ele de uma forma tão grande, que deu a força que o cara precisava pra ele parar de usar droga, que era um problema na vida dele, salve o João, ele fala disso abertamente, então me sentou a vontade também de dar um salve, fez uma tatuagem gigante aqui, e é isso, a gente fica feliz que a gente possa ajudar o João e outras milhões de pessoas, assim como eles também ajudam a gente, né? Porque se a gente não fizesse o que a gente faz, não tivesse essa família que a gente construiu aqui, esse trabalho que a gente construiu, a gente também ia estar num caminho que não ia ser o melhor pra gente, né? Então a gente fica muito feliz, pra gente, isso é tudo que importa. Esse caso do João e vários outros que a gente recebe de mensagem nas redes sociais, tipo, falando várias histórias parecidas, é tipo a nossa maior recompensa, né? Sensação, assim, impagável. O maior cachê, né? É o melhor cachê. É o maior cachêzão esse aí. Apaziada, tamo junto, muito obrigado, Reverb, Máximo Respeito, 30x30. Salve, salve Reverb, tamo junto! Muito obrigado, Reverb, 30x30 tá em casa, um abraço! Beijo!